O que é que você aconselha, o que é que você pode dizer para uma pessoa que tem esse sonho, que tem vontade de prestar esse concurso, de passar, obviamente, e se tornar um delegado de polícia? Tem que estudar muito, né? Sim, sim. E cada vez mais os concursos ficam mais difíceis, né? A concorrência aumenta, né? Sem dúvida. O nível aumenta, os cursos preparatórios melhoram. Eu me lembro que quando eu passei, que foi lá em 2004, 2005, se eu não me engano, o cenário era completamente diferente do que é hoje em dia, né? Era difícil? Já era. Mas hoje em dia, os cursos preparatórios para concursos, eles cresceram muito, né? Eles trabalham com estratégias, eles fazem análise de edital, eles trabalham com porcentagem de questões que vão cair na prova, né? Que vão cair na prova das questões que vão cair na prova. Então, cada vez mais o concurso fica mais difícil. Não só o concurso da carreira de delegado de polícia. Eu costumo dizer que hoje você não tem mais um concurso fácil. Qualquer concurso hoje em dia se tornou um concurso difícil. Até os concursos de nível médio são concursos difíceis hoje em dia, né? Sem dúvida. Para quem está concorrendo, obviamente, né? Com certeza.